Olá meninas e meninos, quer acompanhar o canal? Gente, iniciando mais um vídeo com mais recebidos Chegaram várias, várias coisas aqui Ah, tesoura também, ela tá aí É, eu vim gravar pra vocês Olha quantos recebidos O pessoal lá da portaria chegou assim Cheio de encomenda, era tudo pra gente E aí vamos abrir Compramos algumas coisas de mais de lojinha Tipo Shopee, algumas coisas do... Não, esse desse pro último Do Aliexpress E aí vamos abrir É, Aliexpress Shop Vamos abrir aqui Declarear mais assim Vamos ver As cuecas do mozão O senhor comprou várias cuecas novas Muito barato, né? Ou não? Olha, novinha Ele comprou dessas cores Boa, né? Muito boa Ah, veio três só Três cuecão Nesse vestido É, pra poder experimentar Gente, muito boa O tecido Isso aqui é da Lidia Minha blusa A blusa Chegou, gente Tem que ver se veste bem É, tem que ver se veste bem Comprei essa blusa aqui, polo Olha, nunca usei polo Olha, nunca usei polo Vai ser pela primeira vez Peguei uma branca mesmo Será que vai dar certo, gente? Vou experimentar pra ver se vai ficar boa Aqui é top O cesto Ah, o cesto Gente, comprei esse cesto Lá no Aliexpress Que ele gruda Ele tem uma tempos Ó, vivei dois Gente, eu comprei Olha Deixa eu abrir aqui Muito da hora, gente Ele fica assim, murchinho Ih, ele não é tão grande, não? Não, eu também não Olha só Bom, o meu anco comprou dois Comprei dois Aí aqui você gruda na parede Tem uma ventosa Aqui, eu acho que eu sei que é aqui É o óculos É o óculos É o que gruda aqui, ó Aí veio isso pra colar na parede Dois cestinhos desse daqui Pra botar roupa suja, né? Nossa, muito bom Esses daqui são os óculos da minha sogra Que ela pediu lá na Shopee No Shopee não, no Alie, né? No Aliexpress No Shopee Shopee? Foi Ah, é, foi E isso aí Olha que chique Tô vendo primeiro que minha sogra Veio esse rosinha aqui, ó Veio o preto Ah, sei que minha mãe queria Aham Ó, veio esse preto aqui, ó Olha isso Que lindo Ai, deixa eu colocar Nem sou ansiosa É dos outros Não, é rápido Ó, ficou gigante na minha cara Qualquer óculos fica grande Qualquer óculos fica grande no meu rosto, gente É isso Que isso? Que são os shorts que eu comprei aqui Ah, ele comprou mais shorts Ele tinha comprado de novo o papel Tamanho M Aí ele foi e comprou Mais tamanho G Que aí fica mais larguinho, né? O M ficou bom Só que ficou bem vestido, né? Uhum Esse daqui, ó Ele comprou da mesma cor Um preto e um branco Olha que lindo Muito boa a qualidade, gente Gostei A máscara A máscara A máscara E se for boa a gente já pede de novo Exato Olha, gente Outro short Bonitinho E pedimos uma cartela de máscara Vamos ver se é boa Saiu muito barato É mais azul Saiu 10 reais? Foi 10 reais, né? 10 reais Gente, 10 reais Tá na promoção É Mesma coisa Olha, máscara descartável 10 reais 10 reais com 50 Ó Ou seja Aquela lá a gente pagou 34, né? Ah, 35 Mais o preto Deu 64 Olha Muito legal Gostei É a mesma coisa, né? Mesma coisa Tô achando um pouquinho mais áspera Um pouco mais larga também É Mais larguinha, rapaz É Ah, ela deu mesmo Pode dar mais confortável É Mas ela fica Ela não prende totalmente É Aqui, ó Sim, isso que eu achei Ela é um pouquinho mais áspera, né? O tecido Ah, mas é pra usar Ah, dá pra usar No dia a dia Deixa eu botar esse óculos aqui Que eu vou usar todos Olha que bonito Minha mãe tava querendo um óculos assim, ó Depois eu vou ver se eu comprar ela Oi, é, já deixa eu fudei com isso Olha, mãe Tu tá assistindo esse vídeo? Tu gostou do óculos? Se tu quiser eu faço o pedido Ela vai ver o vídeo, né? Fala aí, mãe Manda o WhatsApp Mas, ó Mas será que vai ficar Vai ficar grande no rosto dela, né? O rosto dela é igual o meu Ela tá vendo o vídeo, mãe Ficou bom Vamos ver se ela não tem franja Ó Ah, melhorou sem a franja É melhor É porque com a franja parece que eu tenho Uma cara menor do que eu já tenho Então, ó Que legal Gostei Já vamos almoçar, gente O Muzão tá preparando aqui o almoço Vai fritar um bifinho pra gente E aí, nós vamos ir numa loja Que inaugura esses dias aí Uma loja grandona E aí, gente Então, o Celso pra ir lá Tem várias coisas de pote De utensílio pra casa e tal Então, eu vou fazer umas comprinhas lá pro lado E aí, eu vou gravando pra vocês Gente, eu adoro ir em loja de pote Vou confessar uma coisa pra vocês Antes, né? Agora a gente iniciou A gente era casada e tal No enxovar eu comprava coisa Mas, depois que a gente casou Eu não tinha dinheiro pra comprar coisa de pote Sabe o que eu fazia? Eu gravava Vocês que são antigas, vocês lembram? Vídeo de tour Por lojas de decoração Eu não tinha dinheiro pra comprar Então, eu ia só ver gravar pra vocês Lembram dessa época? Não Não só de pote É, de decoração Maquiagem Eu ia nas lojas Mas, eu não tinha dinheiro pra comprar Aí, eu só vinha e mostrava pra vocês Vocês perguntavam ali Que você não comprou nada, não? Não, só fez pra ver Mentira, não tinha dinheiro mesmo Que engraçado, gente Ai, meu Deus Vários tempos Aí, hoje nós vamos lá Eu vou gravando pra vocês Tenho que comprar algumas coisinhas pra casa E vocês vão comigo Vou arrumar a minha princesa daqui a pouco Tem que trocar a roupinha dela, né? Mas, antes eu vou almoçar Aí, mozão, já tá preparando aqui o almoço O bicho dele com alho Que eu odeio o alho E o meu ali E um arroz com brócolis, gente E couve também Ficou uma delícia Tem que limpar esse fogão depois Não reparem o meu fogão Essa princesa tava desde cedo lá no tapetinho Desde dia, acho que 10 da manhã, gente 9 e meia, 10 da manhã Aí ela mamou, dormiu, acordou Foi pro tapetinho de novo Talvez se irritou, né? Aí eu fui colocar ela um pouquinho aqui no sofá Porque eu não posso deixar ela solta aqui no sofá Porque essa neném Ela tá muito esperta Ela tá rolando na todo canto Então, quando eu tô aqui Eu tenho que ficar Quando ela tá sozinha assim Eu tenho que ficar junto com ela E aí, quando eu tenho que fazer as coisas Eu coloco ela aqui Quietinha, né? Às vezes eu ligo um desenhozinho Olha esse pé, gente Pra ela poder ficar tranquila aqui Ai, que petetoso, gente Que pé gostoso, mamãe Ai, que pé bonito Gente, essa menina Ela tá falando mamãe e papai Papai Mas papai Sai fora Filha, é mamãe, não é? Pessoal que assistiu o vídeo anterior Ouviu ela falando mamãe Papai Cadê o papai? Agora fica nessa briga De mamãe e papai Papai Mamãe Cadê o neném? Cadê? Papai Mamãe Papai Cadê o papai? É o dia todo, gente É papai Cadê, filha? A neném da mamãe Papai Ai, eu boto lá Cadê a princesa? Vou botar Da mamãe Não, não botei não Porque você gosta de botar na hora Cadê o neném? Cadê o neném? Oi Minha voz esuda Olha aqui, ó Eu fico com ela aqui, ó Distraindo um pouquinho Ai, eu tô aqui Enquanto eu vou almoçar Eu ligo ali o desenho Eu ligo muito bonito Ligo ali, ó Ai, ela fica assistindo Pra eu não poder comer Porque senão eu não consigo Eu tô ali, ó No espelho Sentada aqui Então eu vou ligar aqui um desenho Já vou trocar de roupa E almoçar logo Aqui é só fritar o bife O resto do dia tá pronto Então bora lá Mundo Bita Até não mudo Não vai ouvir nunca Gente, estamos indo agora Já coloquei minha máscara Troquei minha roupa, né Coloquei minha roupa Essa aí Tô levando canguru aqui Aqui minha mochilinha Pelos cantos Gente, cheguei na loja Eu vou gravando com vocês Mas eu vou tentar fazer take Porque tá com a música, tá? Olha Gente, eu vou falar rápido Por causa da música Vou pegar esses potinhos aqui Pra fazer uma armitinha da Scarlett Tem esse formato Assim e assim Olha, menorzinho É, né? Esse daqui é legal Olha, tampinha de micro-ondas também R$3,99 Vou pegar desses daqui, ó Pra potinho Deixa eu ver 350,500ml Vou pegar desses daqui Só vou testar as tampas Olha, tem porta-sal R$6,99 Olha, esse pote é muito bom R$12,99 Olha, gente Que legal Esse daqui abre assim, ó Você aperta aqui, ó Muito top R$5,99 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha que legal. Tem várias canecas. Olha essa que linda. Toda floral. Olha, gente. Viemos em outro corredor. Olha que fofinho. 149. Aqui já é de... Olha, manta de sofá. Eu adoro essa música, gente. E aí, vamos lá. Gente, olha que bonitinho. Peguei esse descanso de panela. 2 por 11,99. Aí peguei puxa saco, 20 reais. Eu amo essa cor aqui, ó. De rosê. Olha, gente. Vários brinquedinhos pra cachorro. Olha, filha. Olha, filha. Olha, filha. Olha, coxinha. Gente, olha aqui. Olha, trava, porta. 14,99. 14,99, olha. Aperta aqui, ó. E também tem o protetor de quina. Ai, gente. Malvejo a hora dela brincar. Filho, escolhe o que você quer. 7,99. Parece até que é pra mim. Eu tô olhando de brinquedo. Ai, eu quero. Já estamos no caixa. Ai, gente. É música toda hora. O que é isso, gente? É música toda hora. Mata músculos. Ai, olha, filha aqui, mano. 4,99. 4 unidades. Olha, mano. Precisa muito. Gente, já chegamos em casa. Deixa eu tirar esse... Essa luz aqui, ó. É, eu vou gravar pra vocês mostrando as coisas que nós escolhemos. Eu não consegui gravar tanta coisa lá porque tá lá tocando bastante música. Sem intervalo, sabe? Só o cara falava alguma coisa e sair a música e dar direitos autorais, né? Então muita coisa eu vou botar de take aí pra vocês com música. Sem ser a música da loja. E aí, comprei algumas coisas. Gostei da loja gigante, gente. A loja. E aí eu vou mostrar pra vocês o valor. Tudo direitinho. Tô colocando vocês aqui, ó. No negocinho do tripé. Pra colocar vocês aqui, ó. Pronto. Aí eu já sento aqui mesmo. E eu vou mostrando pra vocês tudinho. Então, bora lá. Comprei esses potinhos aqui. Esse daqui dava R$7,99, se não me engano. Eu mostrei pra vocês aí. E ele não é azul não, tá, gente? Esse daqui é só um papel que fica dentro. A tampa dele em si é transparente. Ele é muito bom. Vocês estão vendo, né? Ó, ele ia ter uma pressão assim, ó. Ele é bom pra colocar biscoito, coisas assim, abertas. Coisas poucas, sabe? Tipo, abre uma farinha de trigo. Quer dizer, farinha de trigo não. Fubá, que a gente foco usa. Coloca aqui. Comprei um médio. Que é desse tamanho aqui, ó. Dá pra colocar biscoito também. Mesma coisa, gente. Só tira isso daqui, ó. Aí fica transparente. Esse daqui foi R$12,99. Eu tô tentando lembrar os preços. Mas depois eu olho aqui na nota. Esses potinhos, gente, comprei pra fazer... Colocar o papazinho da Scarlett Sophie. Cada um desses tem 500 gramas, né? 500 ml. Ah, não, ó. Pote com rosca 360 ml. Achei que era de 500, mas tudo bem. Foi 2 e pouco. Deixa eu olhar aqui. Ó, esse daqui foi R$1,99 cada. Então, os sete deu R$13,00 e pouquinho. Aí as tampas ela colocou separados. É de separada, né? Comprei esse cortador de pizza aqui. Rose Gold. Lindo, né, gente? Eu só tenho do preto. Aí eu peguei Rose Gold pra combinar. Muito bonito. Óbvio que não é da melhor qualidade, né? Se arranhar aqui ele já fica tudo feio. Mas é de vez em quando que a gente come pizza, então, né? Comprei. Comprei esse Marinex aqui, ó. De louça mesmo, ó. Ele custou, acho que R$24,00. Alguma coisa assim. E ele pode ir ao forno, tá? Ele pode ir em forno, micro-ondas. Pode ir no congelador. Então, é legal, né? Pra colocar ou sobremesa ou fazer uma receitinha. E ele é branquinho. Tinha um menor, mas eu peguei desse tamanho que é padrão. Gostei desse tamanho. Comprei esse daqui que parece, mas ele é de melamina, eu acho. Isso mesmo, ó. Tigela oval. Comprei, ó. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Muito bonito, gente. Esse daqui eu não vou lembrar o preço. Tá vendo essa faixa aí de R$20,00 e poucos reais. Deixa eu ver. Agora eu vou pegar o outro saco. Ai, gente. Saco que é gigante. É, deixa eu ver. Comprei um tapete pro banheiro. Bom, acho que esse daqui é um tapete pro banheiro. Ih, vem dois. Ih, que legal. Acho que vem dois tapetes pro banheiro. Deixa eu ver. Ah, não. Uma unidade? Ah, tá. É um dividido aqui no meio. Ah, então ele é grandinho. Que legal. Vou colocar no banheiro. E eu comprei esse daqui na cor rosa. Eu acho que ele foi R$30,00 e pouco. Deixa eu só olhar o valor aqui. Que eu sei que vocês gostam, olha. Tapete. Ele foi R$39,99. Esse tapete aqui eu gostei da cor. É um rosê. E eu amo essa cor. É, comprei essa forma aqui, gente. De cupcake. Eu tava doida pra comprar. E ela foi R$19,90. O mesmo valor daquela forminha de silicone. Só que de silicone eu acho que só dá pra seis cupcakes, assim. Aí eu troquei. Em vez de pegar aquela, eu peguei esse daqui, ó. Que aí pode ir no forno e tal. Muito legal, gente. Pra fazer receitinha mais tarde pra ela, né. Quando ela estiver comendo essas coisinhas de bolo pra beber. Que não tem açúcar, não tem nada. Legal. Aí eu vou fazer. Comprei esse descanso de panela aqui. Rosê. Olha que lindo. Ele foi... Vamos usar um pouco. Eu mostrei no vlog. É uma coisa que eu achei muito interessante. Que eu tava pesquisando. Só que eu achava super caro. É esse negócio aqui. É de colocar no armário. Que aí você consegue otimizar espaço. Olha. Ele é assim, ó. Vocês vão ver aí. Você coloca numa prateleira do armário. E você pode colocar as outras coisas, assim. Aí isso daqui fica pra trás. E aqui fica livre pra você pegar. Muito legal, né, gente. Aí eu vou colocar lá. Depois eu mostro pra vocês. Comprei também. Mesmo intuito. Esse... Peraí. Esse porta-xícaras. Comprei esse negócio de colocar xícaras. Só que uns veio com borrachinha. E outros sem. Um, dois, três, quatro. Cinco sem borrachinha. E os outros tem, ó. Essas borrachinhas aqui. Poxa, eu não reparei lá na hora. Mas tudo bem. Aí você coloca assim. A mesma coisa. Você pendura a xícara. Aqui você encaixa e pendura aqui a xícarazinha. Acho muito legal. Porém, só tinha rose gold desse. Esse daqui não tinha rose gold. Só tinha prata, né, inox. Então eu trouxe esse mesmo que eu queria. Mas, gente, muito lindo o rose gold. Sou apaixonada, né? Quem me conhece sabe. Comprei uma caneta. A gente tava R$4,99 esse kit aqui. Aí veio com rosa, azul, roxo e laranja. Também compramos esse facão. Olha também essa faca, gente. É pra cortar carne, né? Cortar qualquer coisa. Corta até o dedo se der bobeira. Olha. Grande demais. A nossa faca tá tão ruim. Eu tenho que comprar faca nova. Será que é cara? É, então eu não tô esperando, né? Pra poder comprar. Comprei esse puxa saco aqui. Olha que bonitinho, gente. Comprei só porque é fofo, tá? Eu nem tenho tanto saco assim. Mas eu vou usar. Olha que bonitinho. Coloca assim, fica cheio. Eu amo essa cor de rosinha. Comprei também, ó. Esse negócio que é muito, é, tipo, utilizável, né? Se eu usar bastante, eu vou comprar outro. Olha, ele é assim. Fica assim, ó. Você economiza espaço. Olha isso, que legal. Tinha um mais resistente. Esse daqui eu não lembro. Acho que foi vinte e pouco. Tinha um mais resistente. Ou foi dezenove, alguma coisa. O outro era bem mais firme, sabe? Tipo na grossura desse do Rezegold aqui, ó. Bem mais grosso, tá vendo? Diferença. Esse daqui é fininho. Só que tava mais caro, né? O pô, é o mesmo intuito. Vamos ver se vai dar certo. Comprei um borrifador. Às vezes é sempre bom ter em casa. E também comprei essa pilha aqui, ó, gente. R$4,99 vem com dois pares. E usa muito. Eu tenho um monte de brinquedos que carrega de seu filho pra colocar pilha. E aí eu comprei. E foi isso, gente. Deixa eu ver. É o total quanto que deu. Deixa eu achar a nota aqui que agora eu perdi. Achei. É... Total, total. Deu R$310,00 que nós compramos isso. Mas foi tudo coisa baratinha, gente. Ah, também comprei uma água de R$1,00. Comprei... Trident, R$5,00. Umas besteirinhas, assim, que eu não mostrei aqui. E aí eu comprei várias coisas. Mas a maioria das coisas foi R$19,99. R$39,00, R$39,00, R$29,00. R$2,99, R$2,99, R$1,00. Ah, R$1,00 foi a água. Mas eu comprei essas coisas. Ah, vou mostrar pra vocês o que nós colocamos lá na cozinha. Atualizações. Também tem que fazer a comida da Scarlett Sofie. Hoje eu vou fazer a abóbora pra dar pra ela pela primeira vez. Eu vou gravar pra vocês também a reação dela. Olha, gente. Compramos essa fita de LED lá no Aliexpress. Ela foi R$22,00 e pouquinho. E, gente, muito legal. Só que ela só liga na tomada, tá vendo? Eu coloquei ali por trás. Ela é USB. Mas eu vou comprar uma. Eita. Eu vou comprar uma que é por sensor. Aí você chega aqui e ela já liga. Mas muito legal. Iluminou bastante. Olha só quem tá comendo abóbora, gente. Temperei uma abóbora aqui pra ela. Coloquei com pedacinhos de couve. E ela tá comendo a beça, gente. Ó, a bocão. A bocão. Hum. Olha que delícia. Que gostoso, filha. Tá tutosa a abóbora da neném, a bocão. Hum. Bocão. Hum. Ó, o aviãozinho. Abra a boca pro aviãozinho. Ah. Ah, o bocão. Cadê o bocão? Ah. Não? Não fica estável? Fica assim. Você tem que encaixar ele. A bocão? Ah, o bocão. Bocão, 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 bocão. Bocão, bocão, bocão. Que delícia. Gostou de abóbora? Tá comendo. Tá comendo a abóbora. Tá comendo? Aham. Hum. Agora faz isso com carne moída. Sim. Nham, 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 nham. Que linda, toda loucozada. Olha, olha. Tem um mini cuspidinho. Ai, que delícia. Papai. Papai. Gente, que neném boa de garfo. Misericórdia. Olha, eu não sei se eu mostrei pra vocês o antes, mas ele estava aqui, ó, com a sapate cheia. E ela já comeu. Muito, 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 muito. Aí eu fico brincando com ela. Nananana, 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 a bocão. Abre o bocão. É, agora ela já está enjoadinha. Ela não está querendo mais. Também ela comeu bastante. Você quer o garfo? Não, ela não quer mais. Quer mais, não? Não quer mais, não. Aí eu nem forço. E agora vamos pro banho, né, filha? Tirar esse... Essa é aquela de abóbora? É aquela de abóbora. Né, filha? Gente, olha que da hora. Isso daqui não deu de lado. Então eu coloquei assim, ó, retinho. Porque essas formas ficavam deitadinhas assim. Tipo em pezinha, né? Aí eu coloquei aqui. Olha o espaço que sobrou, gente. Que legal. Ainda dá pra colocar mais coisas aqui. Amei esse negócio. Esse daqui, como eu falei pra vocês, era o mais molinho. Tá vendo? Tinha um mais grosso. Que ele era mais firme. Então... Só que era mais caro, né? Mas esse daqui já me deu mó adianto. Caramba, quando eu for lá de novo, vou comprar mais. Porque dá pra me colocar em vários outros lugares. Dá pra me colocar mais coisas aqui, ó. E aqui, gente, olha o que que eu fiz. Coloquei o negócio ali. É só pra teste. Ignora isso. Carnet gritando, gente. Olha, coloquei aí pra teste. É só tirar assim, olha. Que legal. Desocupa, não. Espaço. Espaço de estar ocupando por aqui. Tem que organizar esses pratos aqui. Que tombou na hora de colocar o... As xícaras, né? Aí, olha, gente. Que legal. E aqui. Não vai ficar aqui, tá? Nossa, eu coloquei pra teste. Olha, eu coloquei o cesto aqui, ó. Muito legal, gente. Olha isso. Aí, pode ser que eu deixe aqui. Pode ser que eu coloquei em outro lugar. Eu coloquei aqui. Só que atrapalhou. Aqui no negócio dos pratos, né? Os pratos maiores ficaram atrapalhando. Mas eu gostei muito disso. O outro, como eu falei pra vocês, era maior. Aquele outro que tá lá no buffet. É maior. Mais grossinho assim. E aí, só que era mais caro. Aí eu comprei aquele fininho mesmo. Gente, amei. Quando eu for lá de novo, vou comprar mais daquele esporte. Esse daqui eu não sei se eu vou deixar aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se vai atrapalhar. Mas se não atrapalhar, eu deixo ali e coloco algumas coisas. Vou colocar algumas coisas. Vou ver o que que... Tem que usar criatividade. É porque não cobre dentro do armário. Outra coisa, gente. Tô lavando roupa e secando também. Vou mostrar pra vocês. Tá bem quente a máquina. Bem quente mesmo. Falta só duas horas. Ó, ela tá batendo aqui, ó. Tá secando. É, eu botei três... Três? Não, eu botei quatro horas secando. Quatro não. Botei... Eu botei três horas secando. Porque a lavagem é quase uma hora. Acho que é 59 minutos. Ou 43. Alguma coisa assim. E o restante eu coloquei pra secar. Então vai sair daqui, gente, sequinha, sequinha. Hoje o tempo tá chuvoso e tá frio. Então não ia secar a roupa lá. Aí o que que eu falei? Vou usar. Inclusive, quando chegar a conta de luz, a facada... Tomara que não seja facada, né? Dizem que ela é econômica. É... Eu vou mostrar pra vocês quanto que vê a conta, né? De diferença. E outra coisa, gente. Vocês falaram que não pode secar com a capa. E essa capa aqui, ela tem um veludo. Ela não é de plástico, tá vendo? Então, ela não derrete, tá? Fiquem tranquilas. Vocês vão ver aí. Eu mostrando com a capa. Se ela fosse só desse plástico, teria perigo dela derreter. Mas não. Pera que tá desfocando. Olha, se ela fosse só desse plástico aqui, transparente, aí sim teria perigo. Mas aqui ela tem esse veludo. Aqui é bem quente mesmo. Porém, não é... Derrete nem gruda não, tá, gente? Essa daqui é própria pra lave-seca. Então não tem perigo nenhum. Ela já tá no último processo de secagem. Vai faltar duas arinhas. Aí ela fica aqui, ó. Quando sai, sai quente. Que você tem que pegar, já... Aqui mesmo, já dobro. Coloco tudo direitinho e levo lá pro guarda-roupa. Porque aí já sai sequinha, gente. Aí vocês me perguntaram. Lidy, sai seca como? Seca de estar meio úmido ou seca pra dobrar e guardar? Seca pra dobrar e guardar, gente. É surreal. Sai sem nenhum resíduo de água. É muito incrível. Gente, apareceu aqui no vlog, mas eu vou aparecer só um pedacinho. Porque... Quando eu não quero usar a franja, eu prendo ela. Vocês vão rir da minha cara. Não rir, tá, gente? Eu vou mostrar você, camarada. Eu faço isso. Olha só, gente. Não olhem, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Minha prima lá de São Paulo, ela mandou uns presentes pra Scarlett Sofie. Aí eu tenho que aumentar assim o tamanho pra vocês não olharam e não ficarem rindo da minha cara. Ela mandou uns presentes pra minha prima. Acho que foi semana passada, eu esqueci de mostrar. Passa vlog, passa vlog, eu esqueço. Aí agora eu vou colocar pra lavar, né? E aí, olha que lindo, gente, o vestidinho. Aí, olha que fofura, gente. Tô apaixonada. Ainda tá com a etiqueta, eu vou tirar. Eu tava esperando pra gravar. Eu lembrei, né? Aí, olha que linda essa daqui também. Que fofura. Toda floralzinha. Embaixo é um body. Olha, eu amo essa marca de roupa. É lá da Renner, né? Que tá aqui, ó. Eu sempre compro a Scarlett. Muito lindo, gente. Aí tem esse detalhe aqui. E atrás tem os botõezinhos, né? Pra poder colocar nela. E olha uma coisa muito especial que ela fez pra ela. Foi esse quadro aqui, olha. Da Scarlett Sofie. Todo em arco-íris, né? Porque a Scarlett Sofie é um bebê arco-íris. Pra quem não sabe, ela chegou até a pesquisar o que que era. Ela gostou do significado e fez esse quadro. É um bebê arco-íris, sabe? Depois da tempestade, depois da chuva, vem o arco-íris. Nós tivemos uma perda em 2019 de um bebezinho. E aí foi a tempestade. Aí depois passou quase um ano, né? Vem o arco-íris que foi Scarlett Sofie. Então ela é minha bebê arco-íris. Oi! Legal, né? Economiza espaço. Aquele lá debaixo do micro-ondas, eu não sei se vai ficar lá, não. Só bota em protesto. Ah, guarda coisa. Qualquer coisa. E por isso mesmo que eu não sei se eu vou deixar ali. Porque aí vai ficar feio, né? Esteticamente. Eu posso colocar em outro lugar. É, e aí aqui, gente, está escrito. Depois da tempestade, vem o arco-íris. Sui Picli. Que é a Suelen, né? Minha prima. Mês 7 de 2021. Gente, muito obrigada. Já agradeci ela, né? Pessoalmente. Aí eu quero colocar lá na sala. Só que eu tenho que arrumar um cantinho especial, né? Pra ele ficar bem à vista. Porque aqui no quarto dela já tem muita coisa. E aí eu quero deixar na sala. Porque ele combina com a nossa sala de madeirinha, né? Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar logo o banho da minha princesa. Gente, a banheira até está ali. Ela está aqui no tapetinho. E aí eu vou dar banho e mamar. Porque pedimos uma pizza. E quando chegar a pizza, eu quero que ela esteja dormindo. Pra mim comer com tranquilidade. Já são o quê? Dez e pouca horas são? 9 e 52. 9 e 52. Achei que ele já era 10. Mas não. 9 e 52. Então já vai dar 10 horas. Já é mais ou menos o horário dela dormir. Olha, gente. Que delícia a pizza. E a doce também, olha. Agora vamos comer. Montei a mesa aqui, ó. Pra nós. Já vou usar. Negócio Roser Gold. Consegui colocar minha princesa pra dormir, gente. Não. Olha em minha tete. Minha tete, não. Minha chuquinha aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês. Está quase terminando, ó. De secar. Faltam 36 minutos. Não sei se eu vou focar aí pra vocês. 35 agora, né? Aí está aqui, ó. Rodando. Está super quente, gente. Dá pra botar a mão de boa, mas é quente. Aí está aqui, ó. De boinha. Só trabalhando. Gente, eu já quero... Esse negócio de lavar e secar é viciante, tá? Eu já estou querendo lavar e secar a roupa da Scarlett Sofie, gente. Misericórdia. É viciante. Mas eu acho que eu não vou lavar hoje, não. Senão, tem que... Termina de... Ai. A máquina termina, você tem que logo dobrar. E se eu... Eu estou fazendo desconto aqui. Se eu colocar agora... Vai terminar aqui. Se eu colocar, vai demorar umas 4 horas. Eu certamente já vou estar querendo dormir. Então, pode ser que eu já esteja deitada. E imagino. Eu vou ter que ficar esperando a máquina bater, pra eu não poder dobrar. Senão ela fica toda amarrotada. Aí, quando terminar aqui, eu mostro pra vocês. Eu vou aproveitar. Tirar a loucinha ali da mesa. Gente, com o meu pizza, né? Hum, ainda tem a pizza doce. Esqueci. Hum, salivando aqui. Ai, meu Deus. Depois de correr atrás do prejuízo. Eu nem consegui comer. Eu comi duas. Ai. Estou tropeçando tudo. Comi uma. Aí é que eu comi só pela metade. Mas aí a gente guarda pra tomar de café da manhã. Quem aí come pizza de café da manhã? E tem a doce também. Tira ali isso que eu vou comer agora. Gente, a máquina acabou de finalizar. Acabou de desligar. Tudo normal por aqui, tá, gente? Não grudou nada. Essa capa é própria pra isso. E bora lá. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão curiosas, né? Pra saber como é que funciona. Tá, já tem até uma calcinha caindo por aqui. Ai, meu Deus. Ó, toalha. Lá vem uma toalha. Duas toalhas ou uma toalha junto? Gente, sequinho, 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 sequinho. Mô, põe a mão aqui. O pessoal quer saber se é seco, meio úmido, se é seco, seco. É seco, seco mesmo. Seco, seco mesmo, né? Só usar. Só usar. Só dobrar e usar. Gente, não precisa nem passar, porque ele é tão quente. Quando você bate assim, ó, já é desamarrota. Quer dizer, é desamarrota? Então, vou dobrar aqui rapidão, vou mostrar pra vocês. Mas é seco, seco, seco. Olha isso, gente. Olha. Seco, é só usar. Muito bom. Caraca, eu tô viciada. Eu não posso. Para com isso, Lidia. Isso, não pode. Ela vai secar todas as vezes na conta. Deve uma fortuna. Ó, tudo bem direitinho, gente. Ó, chega, fica passada. Ó, chega, fica passada. Pronto, gente. Olha, é tudo dobradinha. E olha como não fica amarrotado, gente. Olha isso. Sabe que às vezes fica um pouquinho, né? Mas olha isso. Eu sou chocada. Ó, tá dobradinha aqui, ó. É, aqui as roupas que eu vou pendurar. E aqui a calcinha que eu tenho, calcinha cueca que eu tenho que dobrar certinho, né? Mas muito bom, gente. A roupa tá quentinha, quentinha, quentinha. Fica super top. E o cheiro do amaciante não sai, tá, gente? Por enquanto, né? Fica um cheiro bem de levinho, mas não sai totalmente. Aí como a máquina tá seca, eu fecho ela. Porque não tá úmida, né? Quando ela tá molhada, que eu não seco roupa, né? Aí eu deixo ela aberta, assim, pra eu terminar de secar. Mas como eu sei que tem roupa nela, eu já deixo ela trancada. Agora eu vou guardar essas roupas. Eu vou tomar um banho. É, vou ver se eu lavo a loçã. A gente tem pouquinha coisa, né? Pra amanhã já tá tudo limpinho. E aí eu vou gravando pra vocês, gente. Mas, nossa, muito bom. Sai super cheirosinha, quentinha. E passada, né? Só não pode deixar ela esfriar com ela amarrota. Só não pode deixar esfriar ela, roupa, com ela toda amassada. Porque senão aí, que sim, ela vai ficar que nem saindo da boca do boi. Gente, já tomei meu banho. Agora eu vou deitar pra não poder descansar. Que são quase três da manhã. Meu Deus do céu. Gente, vocês relevem aqui o quarto da Scarlett. Houve um equívoco aqui. Eu fui abrir esse baú aqui. Aí saio arrastando tudo pra lá. Mas aí amanhã eu conserto. Eu tô direitinho, né? É porque tem que chegar o colchão um pouquinho mais pra cá. Que toda hora fica indo lá pra parede. Aí tem que trazer pra cá de novo. E, gente, olha. Eu tô com meu pijaminha novo. Tô usando pela primeira vez. Lá da Sempre Mulher Moda Íntima. Inclusive, vocês têm cupom de desconto. Que é LID10. Tudo mais que eu vou lá no site. E agora eu vou descansar. Vou tirar meu chuquinho daqui. Ah, mas eu vou guardar com o cabelo todo pro alto. Vou dormir. Tô dormindo no meu travesseiro novo, gente. Mostro pra vocês no último vlog. Gente, que travesseiro maravilhoso. Ainda tá em teste, tá? Depois eu mostro pra vocês direitinho. Mas ele é muito bom. Ele toca música. Eu só não consegui conectar. Por quê? Meu celular e fone. E a entrada que tem aqui pelo celular pra conectar é por tipo de fone de Android. Então, no meu eu não consegui conectar. Só que quando minha mãe vira e quer a entrada dela, é igual do travesseiro. Aí eu vou conseguir testar o som, né? Tudo direitinho. Mas, gente, que travesseiro gostoso. Meu esposo tá aqui também, ó. Travesseiro novo. E o meu também, gente. Muito fofo. Aí toca música. Ele regula a altura, né? Tudo direitinho. Muito bom. Nossa. Só quero testar o áudio, né? Tudo direitinho. Pra contar pra vocês de onde é e tal. Tchau. 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 Tchau.